E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBum Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft E hoje o vídeo é de Bad Wars, mas esse vídeo ficou um pouco diferente A ideia inicial do vídeo era entrar no servidor de Bad Wars, que é o Red Dark E basicamente gravar uma partidinha lá pra vocês Pra mostrar que eu ainda sei jogar Bad Wars Eu já tinha o título do vídeo na minha cabeça, eu já tava imaginando esse vídeo E o título ia ser basicamente algo como Será que eu ainda sei jogar Bad Wars? Ia ser alguma coisa assim, nesse tipo, onde eu ia tentar jogar bem o Bad Wars Mas acabou acontecendo algo muito incrível no meio dessas partidas aí que eu gravei pra vocês E na primeira já deu algo incrível Vocês já sabem o que aconteceu pelo título do vídeo Mas mesmo assim peço pra que vocês vejam o vídeo até o final que ficou realmente bem legal Eu não esperava que isso ia acontecer E eu tive uma surpresa quando eu descobri que tinha um admin na minha partida E que ele queria me dar game mod Eu não vou falar mais nada, fiquem aí com o vídeo, tá muito legal, tá muito bacana Deixa o like aí embaixo se você curtiu esse vídeo, beleza? Não esquece de se inscrever no canal E também não esquece de entrar no Discord que tem aí na descrição O Discord que tá aí na descrição é o Discord que eu vou tá usando pra fazer as lives aqui no canal E também me segue lá no Twitter, beleza? ArrobaSouFakePDC, tô interagindo bastante lá, tô conversando bastante lá E é isso, agora sim bora pro vídeo e vamo lá E beleza galera, é o seguinte, já tamo aqui então no Bad Wars E vamo que vamo, customização de skins SouFake, se você for manda salve Salve mano, salve Deixa eu colocar aqui minha capinha Customization, cadê? Ué, minha capa tá on, véi Cadê minha capa? Ai, apareceu, antes tava sem Boa E vamo ver né véi, se eu ainda sei jogar Bad Wars As galera comentam que eu não sei mais jogar Bad Wars Então, tô fazendo esse vídeo aqui ó, pra provar o contrário Provar que eu sei sim jogar Bad Wars, mano Tá ligado? Os cara fala que eu não sei nem jogar no Criativo e nem no Survival, mano Eu fiquei muito triste que tinha comentário assim SouFake, se você for, eu adoro seus vídeos de abusando Valeu mano, tamo junto O Admin mandou isso O Admin do servidor mandou isso, mano E galera, no último vídeo eu tava com... Tá rec? Tô No último vídeo eu tava com o tag Admin aqui O dono basicamente tinha setado né, porque eu falei que eu queria gravar um vídeo Ele me setou tipo tag diretor por um dia, tá ligado? Eu perdi a tag, eu já não tô mais com ela Mas, enfim Quer abusar nessa partida? Não mano Tá suave Tô gravando O cara acha que eu quero abusar, mano Meu Deus Ai velho, mas enfim Vamos pegar aqui os bagulho que tem aqui Diamante Ah não, o cara já foi na minha cama O cara já destruiu minha cama, véi Nossa, eu já tô sem cama O cara mandando salve ali Enfim, acho que eu vou perder já essa primeira né Porque eu sou burro E eu esqueci de proteger minha cama Então agora eu tô sem cama Parabéns pra mim Parabéns seu fake Você é um dos melhores que tem Tá, eu vou pegar aqui bastante diamante E aí agora eu vou descer Nossa senhora, o cara vai vir pra cima Certeza, mano Meu Deus Eu quase morri, eu quase morri, eu quase morri O cara chegou e eu vazei, mano O cara chegou e vazei Eu quero Eu quero bagulho de minério, filho Tá, eu preciso comprar pelo menos uma espada melhor, véi Porque o cara tá descendo aqui E eu já tô sem cama, tá ligado? Então eu preciso De uma espadinha melhor Que eu já tô com a de ferro agora Pelo menos E aí, filhote E aí, filhote E aí, filhote Sai fora, flexão O flexão é o cara que ainda pediu salve, mano O cara pediu salve e me destruiu Tá tomando dano não Eu tô no criativo Eu tô no criativo, mano O cara deve ter setado criativo pra mim Ué Eu tô no criativo, mano Em que momento que eu ganhei criativo? Em que momento que eu ganhei criativo? O Hit não conta, uai Ah, não Ah, não Ah, não O cara me setou criativo, mano Cadê? Não é possível que não apareça no meu chat Eu não sei em que momento que eu fui setado no criativo Mas eu insisto O meu admin me mandou Mas eu insisto E aí, eu acho que ele setou pra mim Eu tô no criativo, mano Sai fora, filhote Sai fora, filhote Sai fora, filhote Sai fora, filhote Que agora eu tô multiplicando esmeralda aqui Sai fora, filhote Mano O cara O cara setou criativo pra mim, mano Não é possível Não é possível, tio Não é possível Não é possível Não é possível E como é que eu vou sair do criativo agora? Porque eu não tenho permissão Eu não sou moderador Eu não sou nada Eu sou só youtuber daqui O admin me setou criativo, mano Não é possível, velho Eu vou aproveitar aqui pra pegar uns diamantes também Vou pegar uns diamantes aqui Pá, né Vamos gastar aqui Nossa, velho Eu vou comprar tudo, filho Não quero nem saber Pronto Tô tudo no máximo aqui Não gastei nenhum pack de diamante Mano, tipo, o problema é que agora eu tô no criativo Tipo, eu posso voar Eu não tenho como jogar, tá ligado? Eu vou tentar conversar com o cara Ele já saiu Ele já morreu o mod Será que eu consigo responder o bagulho dele? Mano, tira meu criativo Por favor, kkk O cara tá... O cara... Eu não consigo sair do meu criativo Matei Matei Mano, caralho Eu tô no criativo, velho Não, não, não Velho, agora já era, tá ligado? Eu tirei, eu mandei pra ele, ó Mano, tira meu criativo Não é possível, velho Não é possível Chitando no Red Dark Olha no que deu Quero vídeo de abusando Vou tirar não Calma aí, eu vou falar pra ele Tira, por favor Eu não consigo jogar assim Mano, tipo, eu tô sofrendo Porque eu não consigo jogar, velho Eu não consigo jogar, mano Não é possível Já sei, já sei Vou falar pra ele Vem... Vem me... Vem... Me ver Vou abusar Mas tira meu criativo Pronto Eu falei pra ele vir me ver Que eu vou abusar Mas dá pra ele tirar meu criativo Que aí eu consigo jogar Mano, o cara me setou O cara me setou Ai, velho O pior é que ele sabia que eu tava gravando Porque eu falei, né, mano Agora eu vou postar assim mesmo Ah, eu não queria postar Tipo, o vídeo de hoje Era pra ser respondendo a galera Que fica comentando nos meus vídeos Que eu não sei jogar Bedwars Eu ia fazer um vídeo Aqui, ó Todo pro player, tá ligado? Ele setou eu pro survival de novo Barra R God Valeu Vou ganhar Por você Mano, o AdViv deu game mod, velho Não é possível, velho Não é possível, tipo Ai, mano Como eu falei, tipo Eu ia gravar um vídeo Jogando sério, velho A ideia era jogar sério aqui, tá ligado? Não era pra ter palhaçada Ele mandou um... Três pontinhos aqui Mano, eu ia gravar aqui Porque, tipo Eu realmente tô jogando aqui, tá ligado? E eu tô jogando mó bem aqui Eu tô feliz Porque eu tô jogando mó bem aqui Porque, tipo assim Como vocês viram aí Ou não, talvez Mas no meu último vídeo de Bad Wars Eu passei raiva Porque tinha hack na partida, mano Tipo Na mesma partida Tinha dois hacks E, velho Eu parei de jogar Bad Wars lá no Red Sky Eu simplesmente não jogo mais Bad Wars lá Quando eu vou jogar Bad Wars Eu jogo em outro servidor E o servidor que eu tô jogando É aqui no Red Dark, tá ligado? Pra mim é o melhor Bad Wars que tem E eu ia gravar aqui Enfim Agora a gente já tem picareta aqui de diamante Tudo do bom e do melhor Vamos pra lá E é o seguinte, mano Como eu falei Eu tô jogando aqui mesmo, tá ligado? Então se vocês curtirem Bad Wars E quiserem dar uma jogatina aí, velho Entrem aqui no Red Dark Geralmente eu posto no Twitter Quando eu vou jogar aqui, tá ligado? Pra galera lá do Twitter saber Mas Tem vezes que eu não posto Então, mano Só fica esperto Porque aqui é o lugar que eu tô jogando E é realmente da hora jogar aqui E é realmente da hora Porque tem eu abusando às vezes A maioria das vezes eu não abuso, tá? Vocês vão jogar comigo Eu vou tá normal Mas às vezes eu abuso Ah, mano Eu acho muito da hora esse servidor, velho Que realmente é bom o servidor E os caras tratam todo mundo muito bem Tá ligado? É uma comunidade da hora Ninguém é tóxico Ninguém é, sei lá Meio zoado assim É um servidor que eu gosto de jogar, mano Ai, não Ahá Vai cair aqui, meu irmão Aqui você não cai, meu irmãozinho Eita porra Cara do azul agora, tio Não, sai fora, tiozão 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 Quebra, 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 quebra Oh, que pena Oh, que pena, tiozão Oh, que pena, meu amigo Não, vai correr não Vai correr não Vai morrer pro best abuser of the Brazil Sou eu, no caso O melhor abuser do Brasil e do mundo Sou feiquinho Pode crerzinho Eita, o cara destruiu a própria cama O cara destruiu a própria cama Ih, eu vou só deixar, ó Ó, ó, ó Me tranquei aqui dentro Vou me trancar aqui dentro Eu tô com a cama do cara Sai fora, filhote Sai fora, filhote Senão eu quebro tua cama Vou quebrar Eu vou quebrar tua cama, filhote Eu vou ganhar isso daqui Eu sou abuser Vou quebrar Vou quebrar Mano, não, não, não Eu quero tentar jogar uma partida normal Enfim, galera Bora pra próxima partida aí Obviamente que eu ganhei, né, mano Usando essa desgraça Desse criativo Que não sai de mim Eu falei pro Golden Que eu tô gravando aqui Golden é o dono do server Eu falei pra ele Que eu tô gravando aqui Pra ele não deixar os administradores Nem os moderadores Entrar na minha partida E, enfim Como eu falei no início do vídeo Eu ia gravar esse vídeo aqui Pra mostrar que eu tô sabendo jogar, velho E que eu fiquei triste Com alguns comentários Da galera falando Que eu tava jogando mal Que eu não conseguia ganhar Nem de criativo E nem de survival E eu tava muito ruim E aí eu ia gravar um vídeo aqui Mostrando que eu sabia jogar, mano E aí me deram um game mod, né Mas, enfim Eu vou tentar agora sim Mostrar pra vocês Que eu tô realmente jogando bem Vamos tentar, né Que isso, velho Sai fora, fi Vem, vem, vem Vai, vamos tirar print Vem, vem, vamos tirar print Eu vou derrubar, fi Eu vou derrubar Calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Que 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 eu não consegui dar hit Tá, ele me matou E eu matei ele Vou tirar Vou deixar o cara tirar print, né, velho Porque vai que ele Resolva destruir meu bagulho ali Daí eu já era Ah, o cara vai destruir, velho Nossa, sorte que eu sou muito bom, velho Nossa, o cara queria me destruir, velho Nossa, agora esse cara já era, moleque Agora esse cara já era, moleque Vem, vem Vem, moleque Ah, não O cara tá com espada de aero Combado 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 Usa o skin do biscoito Que é outro easy Tô zoando Biscoito Tamo junto Ah, mano Não Sai, 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 sai Ele não tem nada Ele não tem nada Ele não tem nada Mano, eu vou ter que ficar brigando Com esse cara infinitamente Até um de nós conseguir matar um ao outro, velho Tá, talvez eu não esteja jogando tão bem Tá, como eu falei que eu gostaria Mas é porque, mano Eu não sou bom Eu sou só, tá ligado Ah, velho Olha esse cara O cara tá chitado Não é possível Não é possível Não é possível, mano É, eu não sou bom Eu preciso do criativo pra ganhar Alô, game inseto criativo de novo Ah, é Não Mano, não é possível Eu convocaria um ouro, tio Tá, esse foi o pior O pior desastre Sorte que o mod apareceu pra me dar game mod Porque senão não teria uma vitória aqui nesse vídeo Enfim, tamo junto Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí embaixo Entrem aí no Reddark Pra jogar comigo um Bad Wars Eu tô treinando aqui E eu conto com vocês aí pra entrar E me combar muito Até eu voltar a ser bom Tá bom? Se é que eu já fui bom Enfim, deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau